A gente agora fala muito sério, porque eu quero mostrar um caso, uma tragédia que aconteceu no sul de Minas. Dois irmãos de 8 e 9 anos morreram após um acidente de bicicleta em Juruáia. Os corpos foram enterrados nesse domingo, lá em Guaxupé. Dá uma olhada. As vítimas foram identificadas como Davi Lucas Rezende Silva, de 8 anos, e Pedro Henrique Rezende Silva, de 9 anos. De acordo com a polícia militar, Pedro e Davi desciam a rua José Alfredo da Silva, de bicicleta, quando perderam o freio e bateram no muro de uma casa. Com o impacto da batida, o muro chegou a se quebrar. Moradores relataram aos policiais que ouviram os meninos pedindo socorro e atravessando vários cruzamentos das ruas sem conseguir parar. Segundo a equipe do hospital de Juruáia, Davi Lucas morreu ainda no local da batida. Já Pedro Henrique chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no pronto-socorro. Os corpos foram encaminhados para o IML. Por meio de nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Juruáia lamentou o acidente e a morte das crianças. A administração prestou solidariedade aos familiares das vítimas. A polícia civil informou que a perícia esteve no local do acidente para os trabalhos de praxe e que apura o caso. Olha, que tristeza, né? Quem estava ali na região falou que ouviu os dois garotinhos, esses dois aí gritando por socorro, né? A bicicleta...